Porque liga-se qualquer meio de comunicação e o que vem é o desastre da humanidade. E me lembro de Chico, que dizia, nós somos hoje a mesma humanidade que tornou o mundo como ele é. Por isso estamos de volta, para que cada um de nós possa fazer o melhor ao seu alcance e modificar, primeiro intimamente, depois, no geral, tudo aquilo que nós pudermos trazer de beleza, de vida, de verdadeira fé. Porque quando tudo vai bem, nossa fé vai maravilhosa. Mas quando as coisas ficam difíceis, quando as portas se fecham, quando parece que não haverá solução para nossos dramas, então a nossa fé como que desaparece. E aí E aí E aí E aí